Olá pessoal, hoje iremos falar de Natália, jogadora da Seleção Brasileira de Voleibol, sua história, carreira e conquistas. Natália Zílio Pereira nasceu no dia 4 de abril de 1989 em Ponta Grossa, no Paraná. Ela tem uma altura de cerca de 1,86m e atua na posição de ponteira. Ela começou a atuar no voleibol nas categorias de base na cidade de Joaçaba, em Santa Catarina, mais especificamente na Associação Joaçabense de Voleibol. Dando um passo em direção às seleções adultas, Natália passou a atuar no Osasco, tendo iniciado em 2006 e ficando até 2011, realmente um tempo bem considerável. Após isso, passou a atuar no time do Rio de Janeiro, ficando de 2011 até 2013, tendo após uma curta temporada no Volei a Mil Campinas, apenas de 2013 e 2014, e retornando ao Rio de Janeiro para a temporada 2014, ficando até 2016. Sendo que Natália confessou, inclusive, que tem uma identificação bem grande com o time e com a cidade do Rio de Janeiro. A partir de 2016, Natália decidiu embarcar para sua primeira experiência internacional em clubes, no Fenerbahçe da Turquia, ficando de 2016 até 2018, uma experiência profissional bastante relevante, tendo em vista que a Liga Turca é uma das melhores ligas do mundo, com um dos maiores investimentos, contratando jogadoras de alto nível dos mais diversos países do mundo. Em 2018, ela regressou ao Brasil para jogar no time do Minas, sendo que apesar de ter sido uma breve passagem, foi uma passagem de muitas conquistas, como veremos. E no ano seguinte, ela voltou à Turquia, dessa vez para atuar no Ezaxibassi Vitra, ficando na temporada 2019 até 2020. Após isso, Natália foi ter uma experiência no vôleibol russo, atuando no Dinamo de Moscou, de 2020 até 2021. E atualmente, Natália está defendendo o Salvino Delbena Scandici, da Itália, ao lado de Bia, brasileira também jogadora da seleção. Nos clubes, algumas das conquistas que podemos destacar de Natália foram, enquanto jogadora do Osasco, dois ouros em campeonatos sul-americanos, em ambas as edições sediadas em Lima em 2009 e 2010, e prata no campeonato mundial realizado em Doha em 2010. Enquanto atuava no time do Rio de Janeiro, também conquistou dois ouros em campeonatos sul-americanos, mais especificamente nas edições de Osasco 2015 e La Plata 2016. Enquanto competidora do Minas, ela conseguiu a prata no campeonato mundial de Shaojin em 2018, onde aconteceu aquele jogo épico, em que o Minas conseguiu vencer o Ezaxibassi Vitra, que era o favorito para avançar a final, realmente um time com investimento altíssimo. Tendo conquistado também pelo Minas, o ouro, no campeonato sul-americano de clubes, sediado em Belo Horizonte em 2019. Ela conquistou outra prata em campeonatos mundiais de clube, só que dessa vez competindo pelo Ezaxibassi Vitra, em Shaojin, na edição de 2019. Pela seleção brasileira, Natália atuou desde cedo, inclusive nas competições Infanto Juvenil e Juvenil, sendo campeã mundial por ambas as competições, e inclusive foi eleita a melhor jogadora em ambas as ocasiões. Com tanto destaque, é natural que Natália tenha recebido a chance de integrar a seleção adulta logo cedo, ela ainda era adolescente. É bem extensa a lista de títulos de Natália pela seleção brasileira, e incluem três ouros pelo Grand Prix, nas edições de Tóquio 2009, Bangkok 2016 e Nankin 2017. Duas pratas nesse torneio, nas edições de Ningo 2010 e Macau 2011, e um bronze em Omaha 2015. Pela Liga das Nações, ela conquistou duas pratas, nas edições de Nankin 2019 e bem recentemente em Rimini 2021. Pela Copa dos Campeões, ela conquistou dois ouros, nas duas edições sediadas no Japão, uma em 2005 e a outra em 2013. Conquistou também duas pratas, em jogos realizados também no Japão, nas edições de 2009 e 2017. Em termos de campeonato sul-americano, ela possui dois ouros, nas edições realizadas em Cali 2017, e bem recentemente em Barranca Barmégia 2021. Campeonatos mundiais, ela possui uma prata e um bronze. A prata conquistada no Japão 2010, e o bronze conquistada na edição da Itália em 2014. Sem dúvidas, um título importantíssimo da carreira de Natália é a medalha de ouro, nas Olimpíadas de Londres de 2012. Foi uma Olimpíada cheia de emoções e surpresas, e a participação de Natália foi confirmada nos últimos momentos possíveis em que a equipe que iria disputar os Jogos de Tóquio foi formada, tendo em vista que ela se recuperou de uma lesão na canela esquerda. Houveram muitos momentos épicos e históricos durante a Olimpíada, principalmente as quartas de final contra a Rússia, onde o Brasil ganhou no quinto set, sendo que a Rússia teve inúmeros matchpoints para fechar o jogo e eliminar o Brasil. Também a final contra os Estados Unidos foi um momento marcante, então a Olimpíada coroou Natália como medalhista olímpica de ouro. Natália também integrou a equipe da seleção brasileira que participou das Olimpíadas de Tóquio 2020, tendo ficado com a prata. Sobre o seu futuro na seleção, em entrevista ao podcast Rumo ao Pódio, do Globo Esporte, Natália falou o seguinte, Natália também faz bastante sucesso nas redes sociais, e a sua amizade com Kim, jogadora da seleção da Coreia do Sul, é algo que é sempre muito celebrado pelos internautas quando as ruas postam registros juntos. Sobre a amizade com Kim, Natália falou o seguinte, Vi a Kim como uma jogadora muito famosa, pois competíamos uma contra a outra. Mas a primeira vez que a conheci pessoalmente foi em 2016, quando jogamos juntas pelo Fenerbahçe. Nós nos juremos bem desde o começo, porque ela é uma garota muito legal, que gosta de fazer piadas. Tivemos um bom relacionamento dentro e fora da quadra. Felizmente tive a honra de jogar com ela novamente no Exaxi Bassi em 2019. Somos boas amigas, sempre nos falamos, seja no chat ou por telefone. Kim é realmente minha melhor amiga no vôlei e sei que posso confiar nela para o resto da minha vida. Assim é uma grande amizade, disse ela em entrevista. Então pessoal, foi isso. Natália realmente é uma jogadora incrível, que vem atuando aí pela seleção há longos anos, tendo um enorme serviço prestado ao país. E você, o que achou disso tudo? Eu peço por favor que se inscreva no canal. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até mais pessoal, tchau!